Senhor presidente, demais minutos da mesa, senhoras e senhores deputados, quero fazer algumas reflexões, por gentileza, na tarde de hoje com vocês. O que é Estado Democrático de Direito? O que é Estado Democrático de Direito? Por que desvirtua um tanto a República? Desvirtua um tanto a República Federativa do Brasil com todas as suas ações? Nós temos que entender que o Poder Executivo, seja ele federal, estadual, municipal, não faz favor para a população. Foi eleito para gerir o dinheiro público, administrar o dinheiro público. Não é o quintal da casa dele que ele faz com o dinheiro público o que bem quer. Foi eleito para administrar o dinheiro público. para gerir o dinheiro público. Seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. E ao gerir o dinheiro público com a educação, com a saúde, com o transporte, com a melhoria de vida da qualidade das pessoas, são ações que beneficiam a vida das pessoas. Independente de ser base do governo ou oposição, as ações do governo são para a população. Nós, representantes do Poder Legislativo, fomos eleitos para representar o povo. Representar o povo. E ao representar o povo, nós trazemos essas demandas do povo. E enquanto Poder Legislativo, nós temos as nossas limitações do Poder Legislativo. As nossas atribuições do Poder Legislativo. E não somos resolutivos. Isso não era muito fácil. Era muito fácil. Mas nós somos propositivos. Nós propomos. Sendo acatado ou não. E ao ser acatado, não necessariamente, precisamos trazer à tribuna desta casa as ações do governo que compreendemos que nada mais é do que a obrigação. Fale-me um favor. Fale-me um presente. Nós fomos eleitos para representar o povo. E enquanto Poder Legislativo, somos propositivos. Não somos resolutivos. Então, não tem como marcar com as atribuições do Executivo. Nomear, contratar, demitir, fazer, construir. Cabe ao Executivo. Independente se uma proposição, sua indicação, seu requerimento é da oposição ou não. E, principalmente, de um governo que não é de todos nós. E quem fala isso é um deputado que foi eleito com um voto consciente, com um voto honesto, com um voto limpo. e um deputado que representa nesta casa o povo do Estado do Maranhão e que lá atrás votou e pediu voto para um governo que não trouxe as mudanças tão esperadas pela população. mas as nossas ações nesta casa independente de posicionamento se é da base ou se é oposição-governo só tem um único objetivo a população. só tem um único objetivo a população. E é por isso que estamos aqui. E logo no início do mandato no início de 2015 quando assumimos nós trouxemos para esta casa as nossas solicitações colhidas durante a campanha da população. E nós nos apropriamos do que nós temos à nossa disposição no regimento desde indicação requerimentos das nossas solicitações. Agora se não temos na sua plenitude e pelo contrário as ações da oposição as ações de quem é independente tem a retaliação do governo tem a perseguição do governo não tem o reconhecimento do governo senhores e senhores em nada vai diminuir as nossas ações. Continuaremos firmes atuantes e continuaremos fiscalizando fiscalizando cobrando denunciando ao Ministério Público aos órgãos de fiscalização e controle as ações e aplicação do dinheiro público em nada em nada e muito menos esse debate proliferará a partir de agora. por mim eu dou com isso errado até porque eu não tenho como perder tempo com uma discussão que não tem por que proliferar eu vim à tribuna desta casa simplesmente destacar uma proposição do deputado dueto no início do mandato simplesmente isso sem ofender ninguém e muito menos os meus caros pares parlamentares em momento algum. Senhor presidente as nossas ações do parlamento estadual são bem claras e ao assumir uma vaga no parlamento estadual nós assumimos um compromisso e nesse compromisso está bem claro nas minhas ações nos meus afazeres a defesa do povo do Estado do Maranhão e faremos independente de retaliações independente de posicionamentos contrários e muitas vezes pago com o dinheiro público para denegrir a imagem das pessoas de bem. Senhor presidente é o que tinha para o momento muito obrigado pela atenção.